Apple TV 4K A Apple TV 4K é uma TV Box Premium que oferece uma experiência completa de entretenimento. Com suporte para HDR de alta taxa de quadros e resolução 4K, a imagem é mais fluida e ágil, tornando-se uma das melhores opções no mercado. Para nós, a melhor do momento. O dispositivo oferece compatibilidade com uma variedade de serviços de streaming, incluindo o Apple TV+, Amazon Prime Video, Netflix e Disney+. Além disso, há recursos exclusivos da Apple, como o Apple Fitness e o Apple Arcade, voltados para exercícios e jogos exclusivos. Uma das principais vantagens desse modelo é o Siri Remote, um controle minimalista e sensível ao toque, que permite comandos de voz e reconhece os movimentos do dedo no clickpad, proporcionando uma interação fácil e intuitiva. O processador A12 Bionic melhora o som, o vídeo e os gráficos para uma experiência fantástica em jogos e apps. Além disso, a conectividade Wi-Fi, conexão Ethernet, Bluetooth, saída HDMI e suporte para o espelhamento de dispositivos móveis são recursos adicionais que tornam a Apple TV 4K uma ótima opção premium para quem busca tecnologia de ponta. Embora o preço possa ser um pouco mais alto em comparação com outros modelos, como você já deve imaginar, a qualidade e tecnologia disponíveis na Apple TV 4K justificam o investimento. O dispositivo é fácil de instalar e proporciona um desempenho incomparável com ultra-velocidade e sem nenhum travamento, tornando-a a melhor opção para quem busca uma TV Box premium de qualidade. Em resumo, a Apple TV 4K é uma excelente escolha para quem quer o que há de melhor em acabamento, durabilidade, qualidade de imagem e som. Ela é, sem dúvidas, a melhor TV Box em termos de qualidade de imagem e som, além de possuir uma grande variedade de aplicativos disponíveis. No entanto, o seu preço é um pouco mais elevado em comparação com outras opções do mercado. Mas se você deseja uma TV Box top de linha que ofereça uma experiência completa de entretenimento, essa é a escolha certa. E é por isso que, para nós, ela merece destaque na primeira posição do ranking.